Estamos vendo aqui Vacinando gado Olha só Esse gado está aqui Eles vão passar naquela cancela Onde o Vinicius está Aí vão passar ali Onde o Raimundo está Aí eles vão passar no mar O leão de mar Vão passar aqui Esse é o outro leão de terra-boia Vamos para cá Vamos passar ali Vamos passar aqui Eles vão passar Está o mar de lama Vamos passar aqui Vinicius Cuidado, Junio Uma vaca Ui Ui Vou ligar lá Já Passou 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 Você é o quê, pai? Olha 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 Bois Olha Olha Pode soltar. Vamos lá. Vamos lá. Veja essa curtida aí e compartilhe com seus amigos, se inscreva e até o próximo vídeo. É isso aí, esse foi o vídeo, galera. Valeu. É isso aí. Valeu. Bezerro macho. Bezerro macho. Bezerro macho. Vacinação aqui. Bezerro macho. Bezerro macho. Bezerro macho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL